Essa mulher aqui é guerreira, tem me ajudado, se eu fosse falar muita coisa pra falar, então só de ela estar comigo já, já tá bom, né amor? Como é diferente este lugar? O varão de ferra aqui está Ele percorre por todos os lados Por dentro e por fora está olhando Olha teus pés Olha as suas mãos Em sinal de cravo, meu irmão O varão de ferra aqui está Como é diferente este lugar Quem é triste vai ser legal Nem o inferno vai suportar O varão de ferra aqui está Ele percorre por todos os lados O varão de ferra aqui está Este lugar é Glória 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 Até o tempo, treme de medo Porque eu vou dar uma criança Como é gostoso, este lugar é cloro Como é gostoso, este lugar é cloro Glória, 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 glória Glória, glória, glória Este lugar é cloro Glória, glória, glória Glória, glória, glória Glória, glória, glória Este lugar é cloro Oh, aleluia Como é gostoso, este lugar Este lugar é cloro É cloro É glória, é glória, é glória, é glória, é glória, porque o seguro é bom, amém? Eu fico muito feliz, né? Porque Jesus era maravilhoso. Irmãos, eu quero assim passar um negócio aqui. Irmão, dê um pouquinho de paciência. Glória a Deus. Eu sei que o melhor vinho está no final. Então eu peço para os irmãos, eu não sou humilde. Só peço para os irmãos, receba a graça de Deus. Aleluia. Aleluia. A minha esposa, irmão, vai falar algo aí que eu sou tão, não sei falar melhor como eu. Moisés, não sabia de falar direito, o que Deus fez? Então eu peço para essa irmã, dê um pouquinho de humildade e fica esperando. Obrigado por tudo, viu? Ele vai para longe, eu também. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus a todos. A gente está, meu esposo é o canal do YouTube, né? Ele está gravando o CD dele. E se vocês quiserem entrar lá, vocês entrarem, é Sebastião, é cantor Sebastião, irmão de fogo. Tá bom? Vocês dão um... Se inscrevem lá no canal e dão um joinha lá no YouTube, gente. Vou estar dando uma boa para o pastor Sebastião. E eu agradeço o pastor Antônio, o pastor Nilton, o meu pessoal de Capela do Alto, que hoje veio aqui. Boa bola, Santo André. Cada um saiu de lá. Deu um tempinho aqui para nós, aqui. Vem dar um menor tempo aqui para a gente. A igreja Batista e a igreja do Perozinho também, do pastor Antônio, né? Que é o pastor-presidente da sede do Perozinho. Agradeço, pastor, por vocês estarem aqui, vejam com a gente aqui, tá bom? Deus abençoe todos vocês, viu? Que Deus abençoe a palma do Senhor. Não tem pai de santo, não tem demônio que tira aquilo que Deus te deu. Se Deus te chamou, te ungiu, é teu e pronto, e acabou. Aleluia! Pai de santo, vai te se converter na presença do Senhor. Pai de santo, vai te se converter na presença do Senhor. Você é do meu nome, na boca do Senhor. Pai de santo, vai te se converter na presença do Senhor. Pai de santo, vai te se converter na presença do Senhor. Pai de santo, vai te provocar na presença do Senhor. Música 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 Música